Oh, oh, oh Tambo de Supaco Dunaljado I Tome a flor, digo agora A primeira flor, quero humana E passarinho é aquele Está na flor da banana Comiquinho, dale, dale Comiquinho, dale, dale Comiquinho, dale, dale Com as arzinhas, quero, mana Tão bela flor, diga agora, bela flor Quero, mana, aqui, eu ano, neste fado A própria samba me engana, bela flor, quero, mana As barras do dia vem, os galãs estão cantando Os passarinhos também Os passarinhos também Os passarinhos também